E como vocês puderam ver na capa, não parem de chegar buff no Elcid de Capricórnio E também saiu aí a descrição de todos os buffs que o nosso Cardio Escorpião vai receber Além dele também chegar com uma nova skin nessa semana no servidor chinês Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji Senseia Awakening, porque nesse vídeo vamos comentar sobre o buff que o Elcid recebeu E também sobre a descrição das habilidades do Cardio e como ele mudou o seu foco Mas antes, não esqueça de ir lá no Jamiel, fazer aí as suas apostas Hoje sairia o vídeo do Jamiel comentando como que foi a participação da galera Elcid, Mu também, mas como esse vídeo aqui ficou na frente Então em algum momento, quinta, sexta-feira, deve sair o vídeo do Jamiel Se o Elcid teve uma boa adesão aí pra vocês ou não E trazer mais gameplays dele que vai ser o banner de fevereiro, tá certo? E continuando aqui também, não esqueça de ir lá no Mercado Arena de Honra Pegar aí as suas trocas, não esqueça de vir aqui e fazer todas as missões que resetam aí Segunda-feira e ir no Dividir e pegar também as suas recompensas aqui no Dividir também, beleza? Ah, e tem um PVP Mili, né? O PVP Mili, não esqueça de comprar lá os seus bilhetes também do PVP Mili Eu nem abri o servidor global ainda, mas deve estar lá na aba, acredito eu, do global Pra comprar mais dois bilhetes do PVP Mili Ok, vamos falar... Ah, e tem o pacote das Diamantes aqui, né? Então não esqueça aí todos os lembrates que eu me lembro aí Feito Agora sim, vamos para o conteúdo Então, o que que o Elcid ele recebeu de Buff? No caso, o Elcid, o Nen, o que que o Elcid recebeu? Então, mais um aprimoramento no seu escudo O que que ele vai fazer agora? Agora, o efeito de escudo passivo não será acionado por dano indireto e dano compartilhado O número de camadas de resistência e consumo No caso, ele ainda continua com a mesma ativação Ele atacou e tal Vai gerar lá o seu escudinho Que dura cinco ataques do inimigo, beleza? Cinco ataques do inimigo Independente da quantidade de Higgs Que eu trouxe, inclusive, no vídeo anterior, né? Semana passada aí, mostrando ele bufado Ele já tanca, por exemplo, cinco Higgs do Tanato Lembrando, então ele tem que sofrer esses cinco ataques E não quantidade de Higgs, beleza? Igual ao Xion, igual ao Choro Divino É quantidade de Higgs Dele não, é quantidade de ataque Referente a compartilhamento de dano O que que eu posso deduzir pra você? Compartilhamento de dano A gente tem aí, por exemplo O Rasga de Touro Que compartilha dano Temos Choro Divino Que compartilha dano Não sei se estava ativando Com alguma forma equivocada Esse compartilhamento de dano Reduzindo Do seu quantidade de escudo Que ele gera apenas na rodada 1 E na rodada 2 Mas não sei se isso aqui vai fazer uma grande diferença Porque eu não sei qual era o momento que estava ativando Porém, o que mais chama a atenção Agora o efeito escudo será acionado por dano E não será acionado por dano indireto Dano indireto seria Não selecionou o Elcid Por exemplo, eu estou com o Choro Divino Vou atacar em área Beleza Ataquei, por exemplo, a Sasha do inimigo Mas eu vou acertar o Elcid Mas aí vai chegar no Elcid Como dano indireto O Tanatos, por exemplo Eu acredito que deva ser como dano indireto também Isso aqui é tudo especulação Temos que testar Ele a partir da próxima quarta-feira No caso eu vejo Gameplays dele a partir da próxima quarta-feira Se eu conseguir verificar Algumas replays bacanas Eu trago aqui pra vocês também Como que ele melhorou Então no caso Eu acredito que possa ser Que agora pra tirar os escudos do Elcid Você tem que selecioná-lo Cinco vezes Para ir tirar o escudo Então nesse caso Pro Chura Seria interessante selecioná-lo Que vai tirar uma camada Aí você vai usar o Defters com ataque em área Seleciona o Elcid Porque vai tirar uma camada Porque se eu selecionar Por exemplo O cano do inimigo que está visível Eu vou atacar o Elcid de qualquer jeito E vou causar o mesmo dano no cano de gêmeos Então é mais interessante Eu pelo menos selecionar o Elcid Nesse caso Aparentemente ele vai ficar muito mais Tanque Não seria tanque a palavra certa Mas uma sobrevivência muito maior Se for desse jeito Porque nem sempre A gente quer usar o ataque em área Nele também E se ele não ativar com esses ataques em área passiva Serafina Tanatos Por exemplo O escudo dele Vai durar por muito tempo O escudo dele não ativa No início da luta E como eu disse para vocês Ele só dura rodada 1 Rodada 2 Então mesmo que fique visível Ele na rodada 3 O escudo não vai ser ativado mais Porque vai ser aumento de dano Que vai ser aplicado Ele fica muito mais Ofensivo também Então esse aí é um buff Que o Elcid recebeu E vamos agora Verificar se Vai ser muito legal Ou não E isso ainda não interfere Na capacidade de Periculosidade dele No quesito eliminar inimigos Só mostra que ele vai ter Uma sobrevivência maior Para que ele fique De boas Até a rodada 3 E na rodada 3 Aí sim o Elcid É aquele personagem Que pode virar o jogo Porque ele está muito danudo E ainda aumenta muito mais o dano Já que a maioria dos replays Que eu trouxe para vocês Ele As lutas duram Rodada 2 Então não dá para ver Aquele potencial de dano Do Elcid Mas Na rodada 3 Em diante Ele só fica com dano Bem cabalão Então essa foi a alteração Do Elcid Agora vamos conferir A alteração do Card Então já tem um vídeo Aqui do Card Também os dois Eu vou deixar nos cards Para quem tiver interesse Em ver e ainda não viu Então o Card Teve isso tudo aqui De alterações Então o que ele vai Ter aí Como todo o texto No seu CR E aí a gente vai comentar sobre Então já trouxe aí Um pouquinho do resumo Sobre a gameplay dele também Mas agora a gente vai comentar Tópico por tópico De cada buff Então o Card No início de cada rodada Inclusive a 1 Ele ganha aí 30 pontos De cada camada dele Tanta centelha Quanto a Que é agora De amarelo Vira o azul E a vermelha Que é a magma Beleza? Então ele já começa E vai aumentando O seu buff Redução de dano E de aumento de velocidade Ok? Então o Card Já de cara Ele já tem 60 de velocidade A mais do que ele já tem Hoje também Se eu não me engano Uma peça dele ainda Dá mais 20 de velocidade Então ele vai virar Um DPS relativamente rápido Aí pro metagame também Tá, ok E depois de ativar O coração ardente Você ainda pode coletar Energia para ganhar atributos Então você enche uma barrinha Azul ou vermelha Você ainda poderá encher A outra barrinha Mesmo que você não tenha Algum aliado Que aplique aquele tipo de dano Ao encher a vermelha Que é de ataque físico Mas eu não tenho Um personagem de ataque cósmico Vou continuar enchendo Porque Com o personagem de ataque cósmico Ou não No início da rodada Eu ganho 30 pontos O teto é 100 Então eu sempre vou ficar Aumentando Os meus efeitos Dependendo se eu tenho Um aliado Daquela barra correspondente Para causar dano A habilidade também foi melhorada Correspondente E não serão Ó A habilidade foi melhorada Mas as habilidades correspondentes Não serão desbloqueadas Isso daqui Eu não sei Se Ele vai ter como efeito Algum efeito aqui Sem CR Ou se todos os efeitos Serão aplicados no CR Porque não tinha Ah não É com CR Tá aqui ó Red Flame Awakening Então todas as habilidades Aqui é com CR Então o que que ele vai ter Agora aqui Vamos lá Depois de ativar O coração ardente Que é quando ele enche Uma barrinha Cardia ganha efeitos Adicionais Quando o PV de Cardia Estiver abaixo De 35% Ele ganhará um escudo De 30% Do seu PV máximo E pelo que eu entendi Também no servidor de teste Isso daqui serve Como um dente de dragão Se o inimigo Eliminar o Cardia Ele ainda vai ficar vivo Com um ponto de vida Mais 30% De escudo Esse escudo Tem a duração De duas grandes rodadas Então dura por duas rodadas Caso o inimigo Não acabe com esse escudo Aí também E não duas ações Então se ele tiver dupla ação Ainda mais que ele Causa sangramento Se tiver o choro Ele teria dupla ação O escudo ainda Aparentemente vai Prevalecer Que é grande rodada É rodada completa Quando falo que é só rodada Aí fica no global Como ação Então seria isso E também ele vai adicionar Duas camadas De agulha escarlate A todos os inimigos Então quando Algum inimigo Dá o hit kill Aí no Cardia Ele vai continuar vivo Com seu escudo De 30% E vai adicionar Duas camadas De agulha Que é aquele Debuff Que ele aplica Antes de ativar O seu Como é que fala A sua Ele antes de alinhar Barrinha né Que ele ganha Os novos efeitos Ok O que ele vai fazer Agora também Depois que ambas As energias Atingiram os 100 pontos Quando ele Encher as duas Barrinhas Então agora Fica até interessante Montar uma build Mista de dano cósmico E ataque físico Mas lembrando Que você sempre tem Que ter o foco Prioritário E o que você vai querer Ele build sangramento Ou build hit kill Do centelha Cardia ganhará Efeitos adicionais Quando ele encher As duas barrinhas Quando ataques E habilidades normais Causarem dano Camadas totais Adicionais De agulha Venenosa Escarlate Terão um dano Adicional De 50% De dano Do cardia Causado Anônimo De contabiliza Todas as agulhas E vai causar Como dano extra No alvo principal Então Seria isso aí Que ele Vai ter também Então ele aqui Vai ficar focado Em dano único Em alvo único Então O próprio Agora A centelha dele Vai ter muito mais Possibilidade de hit kill Só que isso aqui É a longo prazo Porque ele só vai ativar Esse dano ética Quando encher As duas barrinhas Lembre-se disso E agora Na build De sangramento Ele vai continuar Causando sangramento E tal Porém agora Ele vai ter Um dano adicional Além de aplicar O sangramento em área Um dano adicional No alvo principal Também Então Aqui ele aumentaria Pelo menos Como ele adiciona Duas camadas Aqui no inimigo Faz conta Que o inimigo Perdeu a humanidade Tem cinco Então ele vai adicionar Dez camadas Ele vai causar 500% De dano Adicional Isso na centelha É muito dano Isso no magma É um dano pifil Que ele causa Então é um pifil Mais um dano ok Não é um dano Uau Assim 500% Hoje no metagame Lembrando que Esse dano Vai diminuindo Conforme os inimigos Vão falecendo Obviamente E seria isso E ele estaca Também Antes dele ativar A sua Como é que fala Antes dele ativar A barrinha Porque o primeiro ataque Dele caso Você não ative As barrinhas Ele vai aplicar As agulhas No inimigo Também Então seria isso Pelo que eu vi No servidor de teste Do react Do Cax Ele usou O ataque básico Para demonstrar isso Então quero ver Não lembro se ele usou Esquil 2 Para demonstrar isso Mas na quarta-feira Ele vai chegar No servidor chinês E aí eu vou fazer Mais testes Para vocês também E aqui eles falam Que dependente Da quantidade de camadas Tem um dano mínimo Que é de 4 camadas Ou seja Ele vai aumentar No mínimo 200% de dano No seu ataque Quando ele tiver As duas barrinhas cheias Que é um dano Adicional Deveras interessante Também Então o Cardio Ele está Um personagem Ok Não acho que Vai torná-lo Metagame Para falar a verdade Mas Pelo menos A proposta dele De dano Tanto da Dos seus Dois lados Tanto da centelha Quanto do magma Vai ficar Mais interessante Eu não sei Se vai ser relevante Ainda Para o metagame Mas vamos ver Porque a galera Gostam muito De utilizar o card De dar hit skill Na roda da 1 E é uma coisa Mais complicada Agora a galera Querendo Ah vou fazer um card Para uma build Que vai durar Mais tempo Vou colocar ele No escudo do Shiryu Por exemplo Vou colocar umas builds De Sasha Lembrando que Com o ataque básico Ele ainda continua Aplicando a agulha Então No contra-ataque Da Sasha Ele vai potencializar O dano dele Quando encher As duas barras Também Então Para uma luta Mais longa Ele possa ser Mais perigoso Mas ele Por ser um personagem Que depende muito De dar crítico É uma coisa Mais chata De buildar Mas do geral Eu gostei Eu acho que ele Eu acho que ele vai Ficar ali Tipo assim Num tier 2 Talvez tier 3 Para atacantes Então ele Entraria talvez No top 10 Atacantes Hoje Embora a gente Só jogue com 5 Talvez ele Ficaria no top 10 No top 10 Ah Foi banido Os meus principais Atacantes Eu tenho O CR do card Dá Para jogar com ele Ainda mais Que agora Ele tem um revive E ainda por cima Quando ele falecer Ele ainda dá Alto ataque Então Isso aí É interessante No card Então Esses aí Foram os ajustes Que ele Vai ter Com o seu CR Que vai chegar Na quarta-feira Que eu vou trazer As minhas primeiras impressões E depois Fazer aquela saga De procurar Gameplays dele Para trazer ele Nos duários galácticos Para vocês E além disso Ele vai receber A skin A próxima skin É do card Então deixa eu Compartilhar aqui Com vocês Uma skin Que eu achei Até bonita Né Tá Eu não sei Se ele usa Isso em algum Mangá dele Ele está com A Sasha ali Correndo E aí Tem aquela teoria Né Da Ares Que mexe com a maçã A maioria de vocês Inclusive na enquete Que eu postei Semana passada Dois textos Estão Acreditando Que possa ser A Ares aí Né No resultado Da enquete E no caso Vamos ver Né Só que Se vai aparecer A Ares aí Com a próxima SSAX Ela deve ser Revelada Essa semana Então vamos lá Card não gostou Da maçã Não sabe escolher maçã Né Vida segue Gostei da forma Que ele Vai ficar segurando Uma maçã Azul né Que ele já é vermelho Então sempre é vermelho Ou azul Usando em todas As suas habilidades Então agora o foco Vai ser mais vermelho E eu achei bacana Isso daqui Olha isso daqui Ele ficou muito estiloso Isso aqui Isso tem no CR dele Né Ele vai dar Esse efeito Eu não sei se o card Normal Vai ter esse efeito De deixar a sombra dele Mas eu achei Incrível Visualmente falando Deixar essa sombrinha Ficou muito legal Tanto na skin Quanto no CR Dele também Só não sei se Isso aqui vai estender Para a versão dele Normal né Que ele não deixa A sombrinha dele Uma coisa meio Castlevânia né Que deixa a sombra E esse aí É o Cardia O que vocês acharam Da skin dele Curtiram ou não curtiram Como eu disse para vocês Eu já curti A skin do Cardia Mas é isso galera Essas então foram As novidades de hoje Espero que vocês tenham curtido Comenta aí Se eu entendi Alguma coisa errada Deixa aí nos comentários E a gente se vê então No próximo vídeo Valeu e fui Tchau 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 Tchau